Muito boa noite, cidadania ao vivo, sempre no final de tarde. E hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito contundente. Tráfico de mulheres e violência sexual. Porque o tráfico humano é a terceira, vejam só, a terceira modalidade criminosa mais lucrativa do mundo. Chega a movimentar 31 bilhões de dólares por ano. E as mulheres são as principais vítimas. 85% dos casos de tráfico envolvem mulheres, sendo que a maioria desses casos é, é claro, de exploração sexual. E esse assunto nós vamos tratar agora com a nossa convidada do programa de hoje, que é a diretora da Associação Mulheres pela Paz, a jornalista, doutora Vera Vieira. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Está em Porto Alegre aqui realizando uma série de oficinas. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui em Porto Alegre, uma honra estar no seu programa. Vera, como é que a associação tem trabalhado nesta questão? Uma associação que tem, né, que vira o mundo, afinal de contas, que anda por várias cidades do mundo. Como é que vocês têm tratado esse assunto nas diversas cidades por onde vocês têm dado essa assistência? O nosso foco principal é o conceito ampliado de paz. E o conceito ampliado de paz, no sentido de que a paz não é só o oposto de guerra. A paz, ela se dá no cotidiano, com as ações cotidianas, com tudo que acontece no cotidiano. Então, já faz dois anos que nós vimos rodando algumas capitais e algumas cidades importantes, principalmente em estados fronteiriços, em fronteira com outros países. Em caso do Rio Grande do Sul aqui, que nós temos duas, com dois países. Exatamente. Então, a gente vem trabalhando em conjunto com as organizações locais, sempre uma construção coletiva desse saber e focando não só as questões de gênero, que é o fundo. No fundo, existem as questões de gênero a serem trabalhadas, mas também a questão das masculinidades, a questão da educomunicação, a importância de tudo isso e ouvindo lideranças e autoridades locais. Porque, infelizmente, a desigualdade ainda é muito grande e a pobreza ainda, o que se chama de feminicídio da pobreza, né? Que a pobreza tem sexo, né? Exatamente, exatamente. Então, os fatores, as principais vítimas, como você disse, do tráfico humano são as mulheres e com a finalidade da exploração sexual. E essas pessoas, essas mulheres, são jovens, né? Entre 17 e 25 anos, a faixa etária. E os fatores de vulnerabilidade, claro, a pobreza e a baixa escolaridade. Então, elas são iludidas, na maioria dos casos, né? E estão em busca do sonho, né? O sonho de uma vida melhor. Exato. Vera, assim, no começo da apresentação de vocês, vocês dizem que é um crime invisível. Eu queria que tu falasse mais sobre essa questão de por que o tráfico ainda é esse crime invisível. É muito difícil se detectar e se ter números, né? Ter estatísticas sobre o tráfico de pessoas, né? Porque nunca se descobre e nunca se revela como aquela pessoa, como vítima de tráfico. Sempre vai estar o envolvimento de drogas ou outros casos. E muito difícil de termos, então, as estatísticas. E outra coisa é que o tráfico humano é como se fosse um assunto que não fizesse parte do nosso cotidiano. Ele não existisse. Obviamente que a novela, por exemplo, que nós tivemos abordando esse tema, trouxe a tona, mostrou que esse problema existe. Mas ele ainda é um assunto muito pouco discutido na sociedade, nos movimentos sociais. E ele é carregado de preconceito ainda. Exatamente, exatamente. Então, as pessoas, as mulheres são vítimas, mas elas vão se prostituir, elas quiseram, não é? Elas estão lá porque querem, né? Então, é um assunto difícil de se discutir. Não existe acúmulo de discussão. Nós precisamos, esse é um dos grandes objetivos desse nosso trabalho, está reunindo essas lideranças governamentais, não governamentais e lideranças de universidades para estarmos acumulando discussão e, com isso, embasando políticas públicas para enfrentarmos a problemática, tanto no campo da prevenção como no campo da repressão e de atendimento às vítimas. É, inclusive, até, falar assim, políticas públicas, existe toda uma preocupação, até agora, que vamos receber muitos turistas em função da Copa do Mundo, um evento mundial, e a Secretaria de Políticas para as Mulheres tem, se nota, né? Uma preocupação muito grande na elaboração dessas políticas. Eu não sei como é que vocês têm acompanhado. Exatamente. Principalmente em cidades fronteiriças, né? Exato. Existe uma preocupação federal, né? E uma preocupação estadual também, mas o problema tem uma dimensão enorme e ainda é muito pouco o que se tem de política pública. Como é que são assim? Vocês disseram que no Brasil existem muitas rotas identificadas. Como é que se trabalha isso, especialmente com os movimentos sociais? Aonde? Que rotas são essas? Então, existem, na verdade, mais de 200, 300 rotas. Isso aqui no Brasil. No Brasil. A última pesquisa, ela já é antiga, ela é de 2002, conhecida como PESTRAF, e ela identificou mais de 200 rotas. Hoje se sabe que existem muito mais, não é? Então, a gente tem trabalhado com algumas poucas pesquisas que existem, né? Existe uma pesquisa recente do Ministério da Justiça, que foi feita com os estados, com as fronteiras, com os estados fronteiriços, que mostram também alguns dados, algumas realidades. Alguma realidade mais palpável, não é? Mas é muito difícil ainda se trabalhar com dados exatos. Existe muito pouca pesquisa. Até, vamos falar, na novela, né? Se viu muito, claro que se realçou a questão dali do Oriente Médio. Mas existem outras cidades, muitas vocês têm, assim, para onde que são levadas essas mulheres? Bom, as principais rotas, né, são principalmente Portugal, Espanha, no norte do Brasil, que faz, por exemplo, Amapá, que faz fronteira com a Guiana Francesa, com o Suriname. Existe um tráfego muito intenso naquela região também, mas elas vão para muitos lugares. As principais rotas, realmente, são os países da Europa, não é? Itália, Espanha, Portugal, Suíça, não é? Sim, mas Europa, principalmente. Isso. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, que felizmente, assim, tem, tem, não sei se levou, os dados ainda são alarmantes, né? Porque ainda são registrados muitos dados, apesar da lei, apesar de se fazer com que haja a punição. Como é que vocês trabalham nessas questões, a Lei Maria da Penha, a divulgação desse trabalho nas oficinas que vocês...